...dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Obrigado. Você acompanhou o deputado Marquinho Lemos encerrando a reunião da Comissão de Assuntos Municipais, que recebeu prefeitos e representantes de várias cidades para debater como estão as ações de combate aos efeitos das chuvas deste ano e qual o cronograma e também quais os critérios para a liberação de recursos federais. Representantes do governo estadual se comprometeram a dar respaldo às prefeituras mais atingidas, como as da Zona da Mata. Houve um apelo para que o Estado reforce financeiramente o suporte aos municípios e para que esse dinheiro não fique apenas nos grandes centros. Nós agora passamos então a transmitir, você vai conferir aí as imagens do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quarta-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente deputado Cristiano Silveira e agora o deputado Betão faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Elisbar Prado, segundo o secretário Adhock, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário Adhock, lê a correspondência constante das mensagens números 71 e 72 barra 2020, encaminhando os requerimentos ordinários números 814 a 816 de 2020 e as indicações números 13 a 28 barra 2020 e encaminhando a indicação número 12 barra 2020 respectivamente do Governador do Estado do ofício número 33 barra 2020, encaminhando o projeto de lei número 1559 barra 2020 do Presidente do Tribunal de Justiça e de ofícios. E suposto, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição número 53 barra 2020, os projetos de lei números 1530, 1533 a 1538, 1540, 1542, 1543, 1545 a 1550, 1553, 1554 e 1557 barra 2020. Os requerimentos números 4.875 a 4.877, 4.879 a 4.883 e 4.885 a 4.905 barra 2020. E os requerimentos ordinários números 812 e 819-2020 barra 2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, os projetos de lei 1.532 e 1.532 e 1.539 barra 2020, e nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno. Os requerimentos números 4.878 e 4.884 barra 2020. São também encaminhados a Presidente de Comunicações da Comissão de Cultura e dos Deputados Bosco, Carlos Pimenta e Roberto Andrade. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Duarte Bequir, Guilherme da Cunha e Dorgal Andrada, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, Cristiano Silveira, Virgílio de Marans, André Quintão e Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a Presidência profere decisões, duas, reformando despachos anteriores e determinando respectivamente a anexação do projeto de lei número 283 barra 2019 ao projeto de lei número 4.414 barra 2017, por guardar em semelhança entre si. E a anexação do projeto de lei número 1.398 barra 2020 ao projeto de lei número 4.479 barra 2017, por guardar em semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.879 a 4.881, 4.888, 4.891, 4.892, 4.894 a 4.900 e 4.905 barra 2020. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão de Cultura e pelo deputado Roberto Andrade, este informando sua filiação ao Partido Avante em 5 de março e defere cada um por sua vez, nos requerimentos ordinários números 814, 815, 816 e 819 barra 2020. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Bruno Engler, Mauro Tramonte, Alencar da Silveira Juno e Sargento Rodrigues, a Presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Presidente, questão de ordem. Presidente, eu gostaria de levantar aqui uma questão de ordem. Hoje nós tivemos a realização de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, aqui no auditório da Assembleia, onde tivemos a presença da ilustríssima defensora pública que passo aqui a tratar aqui do nome dela, a doutora Júnia Ramon Carvalho, defensora pública, que veio aqui discutir. Primeiro, eu levantei a questão de ordem lá, na comissão, de posse da cópia do requerimento. A comissão inicia o objeto do requerimento para tratar de liberações de trielétrico. Olha, fiz a questão de ordem lá na comissão, com a deputada Leninha presidindo a sessão. Não é competência da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, discutir liberação de trielétrico. As demais discussões que lá foram feitas, como violações de direitos humanos, denúncias contra a polícia militar, atuação da polícia militar, tudo isso é competência da Comissão de Direitos Humanos. Mas discutir liberação de trielétrico, como foi pautado, as três pessoas, as três pessoas que fizeram, não é competência. E eu quero fazer um apelo aqui ao presidente Agostinho Patruso. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a outra comissão discutindo eucalipto, plantio de eucalipto, essa mesma comissão, duas discussões na mesma semana, em comissões que não tinham nada a ver com a Comissão de Agricultura ou Meio Ambiente. Então, essa casa, ela está precisando, né? Eu não sei se é por falha da assessoria das comissões, ou é simplesmente por conveniência dos membros da comissão, não deixa passar. Olha, papel aceita tudo. Se o deputado quiser escrever no requerimento, aí quer discutir mecânica de avião, ou o astronauta na Lua, ele pode discutir, mas ele está submetido ao regimento interno. Então, o primeiro ponto é, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia não discute liberação de trielétrico. Se quer discutir a questão da segurança do veículo, tem a Comissão de Segurança Pública ou a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. São os dois fóruns adequados. Primeiro ponto. O segundo ponto, trata-se dessa ilustríssima defensora pública, que não sei se é tão ilustríssimo assim, mas, eu vou repetir o nome dela aqui, presidente. Júnia, doutora Júnia Ramon Carvalho, que fez acusações gravíssimas durante o funcionamento da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que ela se empolgou, eu acho que ela se sentiu muita vontade num ambiente de um pensamento de esquerda que estava lá colocado. E me parece que é o perfil dessa defensora, deputado João Leite. Nós andamos olhando, inclusive, o perfil dela no Facebook. É o perfil dela. Para ela atacar de forma veemente a Polícia Militar de Minas Gerais, dizer que a Polícia Militar pratica um racismo institucional. Olha, nós vamos convocar a defensora pública, lá na Comissão de Segurança Pública, e nós queremos que ela apresente onde está a prática de racismo institucional. E eu vou pedir ao coronel Giovanni Gomes da Silva, o nosso comandante-geral da Polícia Militar, que é um homem sério, honrado, que defende essa instituição, eu diria, de forma muito séria, que comanda de forma muito séria. Nós vamos, inclusive, convidar os policiais negros da instituição, que essa conversa piada, entendeu, presidente? Essa balela que a Polícia Militar pratica racismo institucional, nós não aceitamos. A prática de violência institucional, nós não aceitamos. E aceitamos, presidente, em qualquer instituição tem desvio de conduta. Aqui mesmo nessa casa, nós tínhamos um deputado que estava condenado por formação de quadrilha, e eu não vi nenhum deputado, nenhum deputado pedir a expulsão dele dos quadros da Assembleia. Eu, sim, protocolei um pedido de cassação do mandato, que ficou nas gavetas da Assembleia até terminar o mandato do deputado. Então, toda instituição tem seus problemas, tem seus defeitos, porque tem ser humano. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a maçonaria, o Judiciário, o Ministério Público, qualquer instituição tem, mas nós não podemos dizer de forma tão genérica assim. Então, é muito grave o que a Defensora Pública falou. Eu estou com o vídeo gravado. Eu vou chamar um requerimento, vou convocar a ilustre Defensora Pública para que ela venha dizer onde está o racismo institucional, a violência institucional, por parte dos integrantes da Polícia Militar. Tem, presidente? Tem. Tem desvio de conduta? Tem. Tem excesso? Tem. Mas ela, assim como nos ensina os doutrinadores, os professores de direito penal, a conduta deve ser individualizada. Se o policial B cometeu violação de direitos humanos, o nome do policial, o dia, a hora e quem é a vítima, mas não de forma genérica. Ela falou em nome da Defensoria Pública e nós vamos convocá-la, vamos convidar o Defensor Público-Geral, a Corregedoria da Defensoria Pública, o Comando da Polícia Militar e vamos trazer os policiais negros da Instituição Policial Militar às policiais militares negras para vir participar, para ver se elas concordam com a fala dessa Defensora Pública que prestou um desserviço à Defensoria Pública de Minas Gerais na audiência pública de hoje. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vou conceder pela ordem, deputado Coronel Sandro, peço que aguarde somente a fazer aqui a passagem da fase. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Deputado Sargento Rodrigues, eu vou mais longe ainda. Na minha opinião, essa fala da Defensora Pública, ela caracteriza improbidade administrativa, além de ofender também ao Estatuto dos Servidores Públicos. Tem uma infração disciplinar aí, salvo engano, talvez até passível de demissão. Porque quando alguém investida num cargo tão relevante como esse Defensor Público no Estado de Minas Gerais e vem aqui, acusa a bissecular, a mais tradicional instituição pública de Minas Gerais de praticar o racismo institucional, dá-se para perceber que o que ela faz lá na Defensoria, além dos seus afazeres, que eu acredito que ela deva fazer também, ela está lá fazendo ativismo político, o que é inadmissível nos dias de hoje. E só para lembrar, Defensora Júnia Ramon, a essa instituição que pratica o racismo institucional, como diz a senhora, no ano passado, na legislatura passada, mantinha aqui, como assistente militar do presidente da Assembleia, o coronel Jedir, o negro. Isso é só para dar um exemplo. Eu acho que a senhora passou dos limites, abusou, falou o que não devia e vai responder por ter falado o que não devia. Porque é assim que funcionam as instituições democráticas, é assim que funciona um país democrático como o Brasil. E a Assembleia não vai deixar passar. Respeite a Polícia Militar de Minas Gerais. Respeite. Pelo que a senhora disse, com o racismo institucional que nós praticaríamos na Polícia Militar, parece que constam nos nossos livros de treinamento, nos nossos cursos, nos nossos manuais, que tem que ter a prática de racismo. A senhora pisou na bola sério, Defensora. Sugiro que a senhora comece a se retratar para não ter as coisas pioradas para o seu lado. Outro assunto, senhor presidente. Todos conhecem que, muitas das vezes, me sabem que eu venho aqui e eu faço críticas muito ácidas e contundentes contra a atuação da imprensa no Brasil e em Minas Gerais de uma maneira geral. É uma imprensa que omite, altera, adultera, supervaloriza fatos negativos, enfim. Pouco compromissada com a verdade. É claro que a gente faz essa generalização porque não é possível individualizar condutas num universo tão grande de profissionais. Mas hoje apareceu uma oportunidade. E sim, é possível encontrar bons jornalistas. E hoje eu faço aqui alusão à jornalista Thais Mota, do jornal O Tempo. fez uma matéria sobre um projeto de lei que apresentei nessa casa há uns 10 dias que, pela manchete aqui, ela proíbe que sexo biológico seja o único critério para definir gênero. Aqui não vem mais ao caso. Em resumo, é sobre esporte. Na verdade, o projeto que eu apresentei, ele impede que o atleta trans dispute competições com atletas de sexo oposto ao seu. Em resumo, ele é homem, sexo masculino, sexo biológico, fez a transformação e poderia disputar competições com o sexo feminino. O que é uma grande injustiça com as mulheres. Porque um atleta, homem, que teve seu físico forjado, construído todo com muita testosterona, por mais que ele faça o tratamento hormonal, jamais ele vai perder toda a força que adquiriu. Então, hoje já está acontecendo no mundo, as nossas mulheres não estão querendo mais praticar o esporte, porque elas sabem, e nos Estados Unidos principalmente, que estão entrando para disputar o segundo lugar, porque não tem condição de competir com atletas que eram do sexo masculino e agora são trans e estão disputando a competição com o sexo feminino. Tem um caso no Brasil, disputando vôlei. Eu acho um absurdo. Você pega alguém que foi homem a vida inteira, tem a mão do tamanho de uma tampa de caçarola e bater naquela bola de vôlei para pegar nas meninas. É um absurdo isso. E a matéria feita por essa jornalista do jornal O Tempo, senhor presidente, foi precisa, sem opiniões, que desmerecessem aquele que apresentou o projeto ou ao público. Então, sim, é possível fazer jornalismo sério. Está aqui. Fica o meu elogio ao jornal O Tempo por essa matéria publicada hoje em relação ao projeto de lei que apresentei para impedir que atleta trans, principalmente aqueles que foram homens a vida inteira, possam disputar competições com mulheres, porque isso é uma injustiça com as nossas mulheres. E ela foi tão precisa ainda, fez o correto ainda. Na última linha da matéria, ela diz ainda que não é a primeira vez que esse tema é proposto na Assembleia. No ano passado, um projeto do deputado Bruno Engler propunha a mesma medida. A diferença é a multa. Ela estabeleceu isso. Porque eu coloquei nesse projeto, que no anterior apresentado pelo deputado Bruno Engler não tem, uma multa de 100 salários mínimos para a federação, associação desportiva ou qualquer um que descumpra. Porque a multa tem que fazer valer. Ele não pode descumprir para pagar e descumprir a lei. Muito obrigado. Muito bem. A presidência passa então para os oradores inscritos. Primeiro inscrito, o deputado Sábio Souza Cruz. Sábio Souza Cruz. Na sua ausência, deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis. Próximo orador, deputado Gil Pereira. Na sua ausência, deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas, aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu já havia escrito desde a semana passada e realmente não houve tempo hábil para a gente usar a tribuna. Eu me inscrevi para um outro assunto, mas eu não poderia te deixar de destacar e questionar e conversar, dialogar sobre os que me antecederam, questionando as competências da Comissão de Direitos Humanos. Regimentalmente, o artigo A do Regimento Interno diz que a comissão tem a obrigação, o compromisso, a competência de discutir direitos individuais e coletivos. A audiência pública realizada sobre o carnaval em Belo Horizonte, cujo ponto principal é várias denúncias que chegaram de abordagens violentas durante o carnaval, mas o carnaval não é só trio elétrico, não é só fulião, não é só a polícia militar na rua fazendo. O carnaval é o conjunto disso tudo. E eu compreendi a questão de ordem do coronel do sargento Rodrigues que, enquanto presidente da Comissão de Segurança e na Comissão de Transporte, nós podemos, de fato, fazer outras audiências, porque essa audiência só não basta para discutir tamanhos problemas que foram apresentados hoje. Então, eu, inclusive, recomendo que essas comissões também chamem os órgãos do Estado, a Prefeitura Municipal para fazer esse debate. Então, nós também não poderíamos caçar a palavra das pessoas que, além de fazer o relato sobre a violência da polícia, as pessoas também colocaram as dificuldades que o próprio Estado e as pessoas que lá estiveram sabem o que aconteceu no carnaval. Não existe um protocolo de convivência, de harmonia ou de um protocolo de orientações sobre o carnaval. A polícia militar não teve presente em nenhuma reunião de organização do carnaval de Belo Horizonte, segundo o coronel Alessandro, que estava lá, inclusive, em um dos slides dele, ele colocou claramente, incluía a polícia militar. Então, como eu não sei como é que é a organização do carnaval, se a polícia é convidada ou não é, o certo é que a polícia, em mais de 400 reuniões, segundo o relato do Corpo de Bombeiro, a polícia militar não esteve presente durante o processo de preparação do carnaval, mas esteve presente de forma ostensiva e às vezes violeta como colocado por muitos lá durante o carnaval e antes do carnaval. Então, assim, eu espero que, de fato, esse assunto não se encerre para que esse Estado reconheça no carnaval e no seu processo de preparação, porque, deputados, demora um ano, os blocos sem apoio público ficam um ano construindo o carnaval para quando chegar na sexta-feira de carnaval, ter seus trios elétricos apreendidos, ter todo o cerceamento do ponto de vista, inclusive, os relatos que chegaram aqui, que a gente espera que o comando antes de Giovanni e o comando da polícia façam a investigação e apure, porque nós não estamos falando da corporação que é importante para esse Estado, que tem que garantir segurança, nós não estamos falando dessa corporação tão importante que é a polícia militar, mas nós estamos falando de pessoas que compõem essa corporação e que, de fato, precisa de um diálogo, de uma formação para lidar com pessoas, para saber tratar as pessoas, principalmente os pobres e os negros. E quando nós falamos de racismo institucional, nós não estamos falando, e aí eu queria fazer, inclusive, uma defesa, uma ação de solidariedade à defessora pública, doutora Júnia Ramon, que sempre esteve nas nossas reuniões. Racismo institucional não é a composição da corporação entre policiais negros, seja homem ou mulher. Racismo institucional que nós estamos falando é de que, ultimamente, na comissão, inclusive, nós recebemos várias denúncias. Nós estamos falando é do povo negro da favela, das quebradas e da periferia, e durante o carnaval, pelos imagens que nós recebemos, quase todas as abordagens que foram feitas, mais de 80 mil abordagens durante o carnaval, 80, 90% eram do povo negro e pobre. E é desse racismo que nós estamos falando. E é desse tipo de abordagem que nós estamos falando. Outro dia, nós recebemos uma denúncia que, durante uma abordagem, um jovem negro favelado morreu. É grave isso. E nós estamos chamando a atenção como nosso papel enquanto legislador. Nós estamos chamando a atenção para um processo de formação, de educação, de respeito às diferenças e, acima de tudo, que a corporação, com a sua missão, siga dando segurança, proteção a nós. É um serviço público, nós pagamos por ele, mais do que isso, nós queremos é, no diálogo, fazer um processo de construção para evitar abusos, para evitar abordagens violentas e, principalmente, para a gente não segregar a sociedade, no sentido de que a abordagem ao povo negro da favela e da periferia tem sido uma abordagem violenta. Então, a nossa solidariedade, sim, à defessora pública, o que a Júnior tem colocado, quer dizer, o sargento Rodrigues colocou uma parte da fala dela, mas ela tem colocado da importância do diálogo entre os órgãos para justamente criar protocolos, protocolos para a gente fazer uma boa condução de uma festa que é do povo, construído pela sociedade civil, sem apoio público do Estado, mais uma vez eu digo, construído com a contribuição dos fulhões, contribuindo para que essa cidade de Belo Horizonte, esse Estado, discuta outra economia baseada, inclusive, na economia do turismo e da cultura. E por isso que o governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, precisam, de fato, entender que, para além da alegria e dos festejos durante o Carnaval, essa cidade foi colocada na rota nacional como um dos carnavais mais organizados desse Estado. Infelizmente, desde 2015, com a mesma estrutura, somente este ano que a gente viu, então, um certo, nós estamos falando assim, uma certa disposição da polícia e do corpo de bombeiro nesse sentido de, de última hora, retirar as condições construídas ao longo dos anos. Eu concedo uma parte nesse assunto para a deputada, mas antes, deputada Andréia, tem mais outra coisa, o sargento Rodrigues colocou, estou citando ele, porque a comissão, a comissão nossa que realmente deveria dialogar mais, a gente, vamos tentar esse ano, ver se a gente dialoga e faz uma construção mais coletiva. Quando a Comissão de Direitos Humanos discute monocultura de eucalipto, nós não estamos falando na perspectiva da produção do reflorestamento, nós discutimos a questão dos territórios tradicionais ocupados pelas monoculturas. Nós discutimos o povo tradicional que vem sendo desterritorializado pelas grandes empresas, a maioria também estrangeiras, ocupando os territórios desses povos para um tipo de atividade econômica que não interessa para o semiárido mineiro. O eucalipto disputa água com as comunidades. A monocultura, as empresas reflorestadoras, disputam a pouca água que a comunidade tem no semiárido mineiro. Nós estamos falando de uma região que tem uma boa pluviometria, mas uma região em que a concentração de chuva fica em algum período e nós passamos a maior parte do tempo na penúria de buscar água, lata d'água na cabeça ou caminhão pipa. Então, enquanto o direito à terra, o direito à água vier para a comissão, nós provavelmente já trataremos como a gente trata demais temas que as pessoas trazem que dizem respeito à violação dos direitos humanos, seja do ponto de vista da água, da terra, do território, da educação, da saúde, tudo aquilo que a gente... E por isso eu esclareço ao presidente da Assembleia, seu Agostinho Patrus, que o que a gente tem tratado no teor dos requerimentos que chegam é se, de fato, ali está caracterizado qualquer tipo de violação de direito humano. Com a palavra, eu concedo uma parte à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Defesa da Vida. Então, eu... Infelizmente, a gente até se preparou para falar de outro assunto aqui, que diversos assuntos de violação de direitos humanos, a gente pode debater nessa casa mais uma vez. Nós começamos a nossa atuação aqui na casa justamente trazendo qual que é a perspectiva de direitos humanos, que, inclusive, o Direitos Humanos que está na Carta Internacional, inclusive, que foi pensada pelos europeus, não nos contempla. Quando a gente fala de direitos humanos, é direito a comer, a direito a trabalho, a direito a transporte. Então, essa perspectiva de discutir direitos humanos numa visão eurocêntrica nunca vai nos contemplar, então, não vão ter que discutir mesmo com o presidente dessa casa as competências dessa comissão. Mas eu queria trazer aqui as palavras do Silvio de Almeida, um grande jurista, pesquisador, que hoje tem dado aula no mundo inteiro e ele vem fazendo, ele tem uma tese que ele defende, que é o racismo, ele é estrutural. E aí, alguma, eu trouxe um trecho aqui, que esse trecho foi muito utilizado essa semana para falar do racismo estrutural a partir da iniciativa de um grande cineasta que deve apresentar a história de Marielle e o quanto isso foi debatido como apropriação cultural de uma história de uma mulher que foi invisibilizada, inclusive eliminada por um processo político que tenta o tempo todo eliminar as mulheres. E aí, ressaltada a importância de fato de reconhecer a defensora pública Júnia como uma aliada nessa luta e não é papel de nenhum parlamentar dessa casa desconstruir a história e o trabalho dessa mulher que é reconhecido pela instituição dela. Racismo, ele é estrutural, é um conceito cuja aplicação resulta em responsabilizar e não pode ser usado como desculpa para ser irresponsável. Segue a fio sobre o racismo, speedly e comparações esdrúxulas. Nós temos uma história de escravização que deixou eu e você, Leninha, 300 anos fora dessa casa. 300 anos desse Estado. Nós estamos comemorando isso aqui e é preciso deixar registrado o quanto a ausência de negros nas instituições torna esse espaço racista. Então, a Assembleia Legislativa até 2018, quando não tinha presença de mulheres negras aqui, era, sim, considerada uma instituição racista porque ela dificultava a nossa presença aqui. Tem vários tratados internacionais que deixam muito claro que a tipificação do crime de racismo estabelece justamente identificar a ausência de negros nos espaços. Então, o espaço que não tem negro é um espaço racista. Mas, mais do que isso, as práticas institucionais que selecionam quem atacar, quem julgar e quem condenar antes mesmo de passar por um processo devido processo legal é uma prática racista. Então, por isso, as instituições, boa parte dela, e eu falo até mesmo na educação, porque até 1950 não tinha negro em sala de aula. Era proibido o negro frequentar a escola pública. Então, a escola pública também é uma instituição racista. e isso não foge a parte da corporação policial que ainda continua aplicando o papel de capitão do mato, selecionando os negros para matar, julgar e condenar nas ruas. Não é papel da polícia militar tirar a vida de ninguém. O papel dela é prevenção e segurança das pessoas. Essa casa vai ter que ouvir isso, vai ter que dar conta. Obrigada, deputada Andréia. Acho fundamental a nossa representação aqui, porque representatividade importa. nós falamos legitimamente daquilo que a gente vive numa sociedade que disfarça e faz um escamoteamento do racismo que existe ainda. E nós não vamos nos calar, nós mulheres também não vamos nos calar. Eu queria, com o meu pouco tempo que tenho, também comentar, fazer um comentário sobre o governador Zema, que nessa semana naturalizou a violência contra as mulheres, afirmando que não existe ferramenta, que não existe de mecanismo, que a violência é comum do ser humano. Ora, ao anunciar um aplicativo muito legal, inclusive, importante, para a gente, inclusive, não só a gente dimensionando o grau de aumento da violência contra as mulheres, mas foi uma fala infeliz, e que nós, mulheres do Estado de Minas Gerais, merecíamos desculpa do governador. Achar que é natural violentar, assassinar a mulher pelo simples fato de serem mulheres, isso é grave, é gravíssimo. nós do parlamento, nós dos poderes públicos, o executivo, nós estamos com um desafio grande que é de reduzir a violência contra as mulheres, e nesse mês de março que nós realizamos diversas atividades, todas elas trazem muitas denúncias de crimes e violência contra as mulheres. Nós aprovamos, inclusive, algumas visitas nas delegacias de mulheres, nós programamos algumas visitas nos presídios femininos, porque há muitas denúncias e a gente quer dialogar com o Estado no sentido de garantir política pública para reduzir o sofrimento das condições de vida nos presídios. Mulheres com problema de câncer que não têm atendimento médico, mulheres com problema de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, uma série de problemas que a gente quer de fato destacar nessas visitas, mas mais do que fazer a denúncia, e nós estamos entendendo que é papel do Estado também ampliar os mecanismos de defesa e de punir aqueles que ainda insistem em praticar violência contra nós, mulheres. Então, assim, de forma muito objetiva, mais do que ficar fazendo denúncia, nós precisamos avançar. Não bastou só a Lei Maria da Penha que pune os agressores, mas nós precisamos avançar em outros mecanismos, porque esse número para Minas Gerais é uma vergonha. No ranking nacional, esse Estado apresenta os maiores índices de violência contra as mulheres. E nós não podemos aqui no Parlamento nos calar, nos omitir, e quando falamos de nós, mulheres, nós também queremos incluir os companheiros, homens, que são solidários à nossa causa, à nossa luta, e sabem muito bem do que nós estamos falando quando eles também recebem denúncias de maus tratos, de violência, de assassinato contra as mulheres. Então, uma obrigada, uma boa tarde, obrigada, presidente, obrigada aos colegas, e a gente segue junto no debate, que é importante, isso é que é democracia, e a gente mantém o respeito a cada um e cada uma, mesmo mantendo nossos posicionamentos de forma diferenciada. Muito obrigada. Próximo inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu gostaria aqui, senhor presidente, de mais uma vez, dar continuidade à minha fala, à minha questão de ordem, que levantei mais cedo, em face da fala, hoje, da defensora pública na Comissão de Direitos Humanos, e ela teve uma fala, eu diria, muito ruim, a defensora Júnia Romã Carvalho, ela, que fala em prática de racismo institucional por parte da Polícia Militar, fala em violência institucional, e não há como não rebater aqui a ilustre defensora pública. Talvez eu ache que ela está confundindo o papel dela também. O fato dela ser defensora pública, ela não pode também impender o seu posicionamento apenas para um lado da balança. E eu ouvi atentamente os 17 minutos de intervenção que foi dada a ela na Comissão de Direitos Humanos, ela, inclusive, disse que todos nós estamos sujeitos às críticas, como servidores públicos, que a Polícia Militar tem que aceitar as críticas e tem, corroboro com essa parte da fala dela, a Polícia Militar tem que aceitar as críticas, as cobranças, mas a Polícia Militar não pode aceitar a pecha que ela pratica o racismo institucional, que ela pratica violência institucional. A Polícia Militar é formada hoje por 42 mil homens e mulheres que servem em 853 municípios em mais de 200 distritos. E talvez a ilustre defensora pública poderia tanto vir amanhã, às 9h30 da manhã, à Comissão de Segurança Pública, onde a sargento será homenageada como destaque mulher da segurança, onde chegou para atender uma ocorrência do Fernando Pacheco, na Delegacia de Mulheres atendendo e amparando uma vítima de lei Maria da Penha, onde ela teve um gesto assim que transcendeu e muito a sua profissão de sargento e de policial militar. Ela simplesmente abriu a gandola, que é a parte de cima, a camisa do fardamento, abriu, retirou o seu seio e amamentou a criança que era vítima dessa ocorrência da mulher, vítima e, consequentemente, a criança também vítima, porque se a mãe está sendo agredida dentro de casa, isso automaticamente é repassado emocionalmente para a criança pela mãe. Então, talvez ela não saiba, a defensora não conhece as ações da Polícia Militar. Quando a Polícia Militar, deputado Bono Eng, erra, ela acertou milhares e milhares de vezes naquele dia. Quando ela comete um erro, ela já acertou milhares e milhares de vezes. Agora, talvez para essa defensora pública não importa, não importa a dupla de policiais também, um cabo, uma mulher, cabo e um masculino, que dentro da base comunitária assistiu uma partoriente e os médicos, talvez aí os médicos que o Dr. Jean sabe melhor, que parece que é o único médico que está aqui nesse momento presente, os deputados Carlos Pimenta, Arles Santiago e outros, sabem muito bem que o parto você auxilia a natureza, auxilia a base comunitária, a Polícia Militar de Minas Gerais, essa mesma Polícia Militar que foi duramente criticada hoje por essa defensora, também assistiu e amparou essa mulher. Fazendo o quê? Auxiliando ela no parto, fez os primeiros socorros, a criança nasceu dentro da base comunitária e foi levada, protegida, assistida e amparada por quem? Pelas mãos da Polícia Militar. Então isso, isso tem que ser colocado, isso deve ser lembrado, por isso que não dá para fazer o ataque a toda instituição, como a defensora se empolgou no ambiente que ela estava e de repente atacou a instituição tão honrada, tão séria. Deslizes acontece? Acontece. Essa casa aqui, eu disse aqui, mandato passado, conviveu com o deputado, condenado por formação de quadrilho e cumpriu pena. Alguém caçou ele? Não. O pedido de caçação que eu fiz ficou aqui na gaveta. da presidência da Assembleia, ninguém moveu uma palha. Qual instituição que não tem? Qual instituição que não tem desvio de conduto? Igreja Católica tem, Maçonaria tem, Igreja Evangélica tem, nós temos padres pedófilos, pastores pedófilos, nós temos desvio de conduta, assim dizia Emile Dorkaine, o sociólogo, o antropólogo, não há sociedade sem desvio de conduta e não há, não há. Talvez uns desvios menores aos olhos da sociedade, outros bem piores, você tem um desvio da conduta da falta de educação, da falta de convívio social, você tem um desvio de conduta do crime bárbaro, como foi a transexual apresentada no programa da rede globo de televisão em pleno fantástico horário nobre, onde o médico tão respeitado, Drauzio Varela, vai lá e fala, ah, mas eu não estava ali na condição de médico, eu estava, a minha posição é de médico, mas ali não, ali ele estava na condição, deputado Bruno, bem lembrado, de apresentador, aí você vai ver quem é a transexual que estava lá sendo apresentada, estuprou uma criança de nove anos e matou, e só recebeu, só recebeu nove anos de condenação, um crime bárbaro, hediondo, nojento, deveria mofar na cadeia para o resto da vida, para o resto da vida, mas infelizmente, direito penal brasileiro, como me ensinou o deputado Bruno Engler, a minha querida professora David Corine, David Corine Rodrigues, norte-americana, que foi minha professora aqui, na minha pós-graduação no CRISP da UFMG em 2006, 2007, ela disse o seguinte, no Brasil, o direito penal, a pena para que ela tenha seu efeito eficaz, ela tem que ser certa, séria e severa, certa, séria e severa, onde tem isso no Brasil? Onde tem? certa, séria e severa, então, desvios de condutas existem em qualquer instituição, das mais antigas, né, eu comecei pelo exemplo da nossa casa, nós temos deputados lá no Congresso, condenados, cumprindo pena, que não são colocados para fora, nós temos juízes, desembargadores, casos do juiz lá em, na Bahia, que matou um vigilante dentro do supermercado, qual foi a condenação que ela recebeu? Aposentadoria compulsória, então, nós não aceitamos, nós repudiamos e vamos repudiar, enquanto eu estiver aqui, deputado Coronel Sandro, cheguei aqui no dia 1º de fevereiro de 1999, enquanto eu exercer mandato dessa casa, a Polícia Militar não será atacada de forma tão vil, tão covarde, sem receber resposta, porque eu não aceito, sou policial militar, sou segundo sargento da reserva, com muito orgulho, agora, as denúncias que foram feitas lá hoje na Comissão de Direitos Humanos, não são bem do jeito que se coloca também não, porque se eu quer colocar a denúncia, quer, quer, olha, eu sou a vítima, a conduta foi essa, o dia, o local e o policial foi fulano, beltrano e ciclano, individualiza a conduta, aí você faz a denúncia com seriedade, me atacou, me bateu, fez isso e aquilo, agora, várias falas de forma genérica, e com todo o respeito que eu tenho a ilustre colega deputada Leninha, presidente da comissão, eu vou continuar cobrando o regimento interno, e a assessoria da Comissão de Direitos Humanos tem que estar atenta, não invada a competência de outras comissões, se invadir a competência da Comissão de Segurança Pública, eu venho a essa tribuna, porque o presidente é guardião do nosso regimento interno, e ele tem que tomar providência, não se discute liberação de trielétrico em Direitos Humanos, discute a violência policial, sim, denúncia, de intimidação, ou qualquer coisa que seja, sim, mas liberação de trielétrico, transporte e obras públicas, segurança pública, são as duas temáticas transversais, concedo uma parte, com muito prazer, o nosso colega deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho tranquilidade de falar que boa parte do tempo eu acho que a Comissão presta um desserviço, eu até sempre faço questão de falar que a presidente tem um posicionamento bem mais democrático do que eu esperava, e deixa cada um levantar as suas bandeiras, e para isso eu tiro o chapéu, mas a comissão em si e eu que participo, acho que muitas vezes prestam desserviço, como eu trouxe esse plenário uma vez, que foi aprovado lá sob meu protesto, uma série de requerimentos que dizia que jovens que morreram pisoteados em uma confusão foram executados sumariamente pela Polícia Militar. E não é a primeira vez que defensores públicos vêm aqui na Comissão de Direitos Humanos para dizer absurdos, não só sobre a Polícia Militar, porque como a V. Exª colocou, se sentem muito à vontade ali num ambiente de esquerda, num ambiente onde eles acham que podem falar o que bem entendem, e soltam essas verdadeiras verborragias. Agora, atacando a instituição Polícia Militar, dizendo que é uma instituição racista, o que é uma piada de mau gosto. Não precisa ser policial militar, não, quem convive com policiais militares sabe que todo policial vem outro policial, um irmão de farda, e que ali tem pessoas de toda cor. Eu acho que as pessoas acham que se entrar num batalhão da Polícia Militar só vai ter branco e dor e azul. E eles vão estar lá planejando, ah, o que a gente vai fazer contra os negros e as minorias hoje? É uma piada, é uma falta de respeito como instituição séria, honrada, e que garante a nossa segurança. Mas, infelizmente, a gente vê no campo ideológico da esquerda, como a V. Exª colocou muito bem, a tentativa de colocar o bandido como mocinho. O bandido é um pobre coitado. a trans que estuprou e matou uma criança de 9 anos é uma pobre coitada. E o policial que arrisca sua vida todo dia para proteger a população de Minas Gerais é um bandido. É uma total inversão de valores e é uma vergonha. O posicionamento dessa defensora pública é inaceitável e V. Exª está de parabéns. Agradeço o deputado Bruno Engler, concedo a parte que já estava também posicionado, o deputado Vigílio, o deputado Coronel Santos já tinha se manifestado e meu tempo está acabando. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Concedo a parte a V. Exª, deputado Coronel Santos. Eu vou aqui também fazer das palavras do deputado Bruno Engler as minhas palavras em relação à forma como a presidente da Comissão de Direitos Humanos conduz aquela comissão. Muito mais democrática do que a gente imaginaria. Concordo. Deixa lá que a gente exerça as nossas atividades sem muita hostilidade. Mas a comissão continua fazendo aquilo para o qual todas as comissões de direitos humanos foram moldadas ao longo do período de 30 anos. É tacar o pau na polícia, falar que o Estado brasileiro prejudica o negro, falar que o Estado brasileiro não protege as minorias e vai por aí afora, deputado Sargento Rodrigues. Só que, diferente de outros parlamentos, aqui em Minas Gerais pelo menos tem três. Tem Vossa Excelência, tem o deputado Bruno Engler e tem eu que em qualquer oportunidade que alguém vier aqui para atacar a Força de Segurança Pública vai ter resposta. Porque é muito cômodo chegar e lançar a polícia militar praticou a violência, fez uma abordagem violenta. Espera aí, gente, você está num carnaval com mais de, segundo falarei, um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas, aí dá um tumulto, uma briga generalizada entre lá os ditos fuliões, que não são fuliões, merda nenhuma, na verdade, são bandidos que estão lá no meio das pessoas e atrapalhando a festa. Aí a polícia militar vai chegar para abordar como, sargento Rodrigues? Vai chegar distribuindo florzinha e cantando imagine? Não pode, tem que chegar dando supapo e espalhando o bolo, porque o contribuinte paga a polícia militar e a força de segurança é para conter a violência. E tem uma máxima que fizeram propagar durante muitos anos, a violência gera mais violência. Porra, gera violência, assim, porque se alguém vem com a arma para tirar em mim, eu tenho que sacar de uma arma e meter tiro nele, porque eu só vou defender com violência. Então, o que eu quero dizer, a polícia militar de Minas Gerais, uma das melhores, se não a melhor do Brasil, aqui vai ser sempre defendida, por mim, por vossa excelência e pelo Bruno Engels, e creio que por muito mais parlamentares, que talvez não gostem ou não tenham o costume de vir aqui fazer essas manifestações. Então, polícia militar de Minas, parabéns. é isso aí mesmo. Obrigado, deputado. Presidente, eu serei breve, meu tempo já está, prometo a vossa excelência que vou concluir aqui. Quero agradecer as intervenções do deputado Bruno Engels, do deputado respeito muito muito a colega, mas não dá para aceitar uma fala dessa, nós repudiamos a fala dela, pedir a nossa assessoria que separe o vídeo para a gente ouvir a transcrição, nós vamos representar, não tem sentido um deputado falar isso aqui, que a polícia militar é capitão do mato, capitão do mato, age como capitão do mato, separa, seleciona e ataca. Eu quero lembrar nosso colega deputada, vou repetir, quando a polícia militar erra, ela já acertou o Fernando Pacheco milhares e milhares de vezes, a única instituição de Estado que atende 24 horas por dia, não tem outra, só pode procurar, 24 horas por dia é só uma, é essa, é essa que assiste, ampara, socorre, vai muito além da sua missão, eu dei aqui dois exemplos, a mãe retirou a sargento dentro da delegacia, abriu a gandola e amamentou a criança vítima de lei Maria da Penha, qual instituição, qual, mas será lembrada, se para uns ela é capitão do mato, para nós a sargento, estou tentando lembrar o nome dela aqui, não sei se é Rassilaine, para nós é muito mais do que é herói, é amor, é carinho, é tudo, a outra que foi lá na base comunitária, que auxiliou o parto, e eu pergunto, você auxilia parto de pessoa rica? Concluiu o deputado? Professor Fernando, não, você auxilia parto da população pobre, carente, negra da periferia, eu discordo, esse discurso de racismo, de pessoa negra, nós vamos fazer audiência pública, e eu vou trazer alguns policiais e mulheres negras que servem a polícia militar, para ver se elas pensam assim, igual a defensora pública, e alguns colegas deputados dessa casa, agradeço, presidente. Próximo orador escrito, deputado Leonidio Bolsas, na sua ausência, próximo orador, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente Cristiano Silveira, boa tarde a todos os deputados presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, eu deveria ter vindo ontem falar sobre esse assunto, que são as enchentes, em especial atenção à zona da mata, porque no dia 5, teve outra enchente de extravasamento do rio Pomba, além das suas margens, que subiu mais de 8 metros, novamente. Mas eu deixei para hoje, porque exatamente hoje, presidente, haveria uma audiência pública, na qual eu, Fernando Pacheco, junto com a deputada Ione, Marquinhos Lemos e a Rosângela Reis, como membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, fizemos o requerimento para essa audiência. Então, eu vou juntar tudo que vem ocorrendo, inclusive o que ocorreu no dia 5, a quarta enchente em menos de 50 dias, na nossa zona da mata, e quero também externar para todos os deputados ficarem sabendo o que aconteceu hoje na audiência, e para todos os cidadãos mineiros também, porque tem coisas que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Nossa região, como eu disse, vem sendo afetada desde o dia 25 de janeiro, depois no dia 13 de fevereiro, agora em seguida no dia 5 de março. Outras regiões tiveram outros episódios de outra bacia hidrográfica, mas sempre na zona da mata é o problema que eu estou levantando. mas eu sei que o sul de Minas também foi atingido, outras regiões também foram castigadas com chuvas, cheias, enchentes e deslizamentos. Bom, e o tema da audiência pública seria o cronograma de distribuição dos recursos que o governo federal encaminhou para o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas também o assunto poderia transcender só essa verba, porque eu não imagino que o estado vá só usar o recurso que o governo federal fizer para o estado. E aí, senhores, o que ocorreu foi um total prejuízo de expectativa, vamos dizer assim, o que eu esperava eu não encontrei nada que nos desse um alento de expectativa favorável. Lá, eu fiquei sabendo que não tem o cronograma nem do federal, que o estadual também não promoveu nenhuma forma de planejamento financeiro para o enfrentamento e também pude perceber que não vai haver ou pelo menos não foi divulgado incentivos para os atingidos, seja município ou família. e como é que vai ser para lidar com isso assim que as chuvas passarem, já que também estão falando que não está podendo fazer por causa das chuvas. As estradas estão em petição de miséria entre Mercês e Silverânia indo para Rio Pomba ou vindo de lá para poder chegar em Santa Bárbara. Meia pista caiu, não tem parecígue, não tem nada, é carreta passando e o restante da pista pode cair. Lá em Tabuleiro indo para Juiz de Fora de Rio Pomba para Juiz de Fora já cedeu todo o trecho do leito asfáltico da rodovia e em Juiz de Fora e Bicas teve uma paralisação hoje na parte da manhã porque é buraco que ninguém está suportando e veículo nenhum consegue passar. Mas o assunto era enchente, eu vou voltar a ele e aí eu que esperava alguma resposta para repassar para os meus conterrâneos da minha região alguma expectativa eu vou ter que voltar e dizer que nossa luta vai recomeçar com mais intensidade para isso não ficar no esquecimento porque também passando o período de chuva é histórico isso no nosso país no nosso estado todo mundo vai esquecer do problema chuva enchente cheia deslizamento aí só vai lembrar principalmente os governantes no período das chuvas do ano que vier do ano seguinte e aí a gente vai voltar o disco na mesma parte que está defeituosa eu não consigo de forma nenhuma aceitar essa situação eu pretendo fazer outras audiências públicas eu pretendo vir aqui nessa tribuna para falar novamente cobrar no assembleia fiscaliza fazer também buscas no governo federal pelo recurso que veio porque é absurdo veio 892 milhões para ser dividido entre o estado do Rio Espírito Santo e Minas agora dizem que São Paulo entrou também quer dizer o negócio não é calculado para atender é calculado para quem chegar primeiro pegar e aí eu me deparo com uma santa incoerência vamos dizer assim Muriaé uma cidade vizinha a minha cidade de Cataguase 55 quilômetros de Cataguase Muriaé é uma das cidades mais atingidas e não é agora não já vem do ano passado que começou chuvas fortes na bacia do Rio Muriaé que é outra bacia diferente do Rio Pomba e que tem outra bacia também além Paraíba do Rio Paraíba e aí a gente fica pensando Muriaé que foi atingida de forma assim pesada vai receber 22 mil reais aí eu fico assim eu não estou entendendo eu quero crer que vai ter outras etapas porque teve município que foi atingido mas não tanto quanto Muriaé teve 700 outro 1 milhão e 200 e é isso que essa audiência queria uma explicação para a gente poder falar calma a sua parte ainda vai vir e não houve isso aí falaram que isso é uma plataforma do governo federal que eles não tem como fazer um cronograma ué como é que faz o dinheiro vai direto então do governo federal para os municípios a defesa civil não intermedia a situação não tem um protocolo a setop não ajuda a fazer os preenchimentos necessários e tudo isso ficou vago ficou no ar é muito pouco que está oferecendo ofereceram sim um decreto que vai sair essa semana para liberar bueiros mataburros tubulões e alguns aparatos desse tamanho desse porte para não ter a burocracia que existia antes de ter que fazer um projeto de ter que ter engenheiro para assinar arquiteto então o decreto vai sair isso eu agradeço é muito bom sim mas a gente está falando de pontes que caíram lá em cataguase em sinimbu uma ponte que atravessa o rio pomba simplesmente está interditada a metade dela riou lá em guidoval tem problema e raúl soares que foi outro problema tem mais de dezenas de pontes que foram arrancadas com as chuvas dona elzébia foi uma cidade prejudicada dentro do perímetro urbano nosso tofodruta também junta com o bar que sofreu a pior enchente dos últimos anos guiricema guidoval e aí não tem nenhum horizonte de informação se teve o recurso gente tem que ter o destino do caminho desse recurso dinheiro nenhum sai do lugar nenhum para nada ou sai do nada para lugar nenhum tem que ter uma informação aí o difícil é o recurso se tem o recurso por que que não tem a informação e aí pelo lado de analisar o que Muriaé está recebendo eu fico imaginando nós estamos no fundo de uma dificuldade onde as cidades foram destruídas aniquiladas pelo processo de cheias enchentes deslizamentos chuvas e não estou vendo nesses 50 dias de ocorrências uma ação efetiva do governo do estado para nos dar um alento depois que acabar o período de chuva em abril nós vamos começar e nós vamos atender as prioridades talvez todas não dê mas a gente vai fazer um programa para longo prazo para ir até o final do ano aí eu sugeri lá o que eu já tinha sugerido aqui fazermos destinação das nossas emendas quem quiser para municípios que precisam se for o caso a gente mudar o que a gente já pactuou com o SISCOM com a SEGOV e direcionar para essa prioridade maior foram cidades devastadas e aí nada foi objetivado de contra argumentos a essa sugestão eu falei da possibilidade e isso é legal de remanejamentos orçamentários dentro do que a lei permite de fazermos mudanças no que foi orçado que não havia o planejamento em valores de uma chuva e de cheias e de deslizamento para mudar a prioridade daquilo que não é tão prioritário para isso que é prioridade dentro da região atingida não é tirar de quem iria não para quem iria e que não está atingido não é dentro do próprio região ia tanto para a zona da mata agora nós vamos mudar aquele tanto que ia vai continuar indo para lá mas agora vai para outra prioridade isso é ser criativo é usar a força que o sistema nos propõe a ter como gestor como agente político e aí as alternativas são inúmeras a gente pode como eu disse participar com a emenda fazer o remanejamento a gente pode também antecipar a dívida do estado tem municípios aí que tem cinco milhões a ver de recursos no estado e com três milhões ele resolve o problema lá das infraestruturas e nada disso está sendo colocado de forma objetiva isso é informação gente isso não precisa de esperar arrecadação não outro papel que eu vejo é o setor de arrecadação a fazenda ela começar a buscar fontes para a sua arrecadação uma das perguntas que eu fiz o subsecretário de desenvolvimento falou que essas verbas são federais e que as verbas estaduais o estado precisa receber da união ora ele tem um setor de arrecadação que eu acabei de falar que é a fazenda fazenda é sinônimo de arrecadação não é só de finanças é de arrecadar buscar proventos recursos e dentro do que ela arrecada ela pode muito bem atender as prioridades o dinheiro que ela arrecada não é suficiente para o todo mas para as prioridades dá e sobra agora quais são as prioridades do estado para não priorizar as enchentes as cheias de deslizamentos e as chuvas que devastaram várias regiões nenhum nenhuma prioridade pode ser maior do que essa pode ser igual as cidades acabaram gente tem bairros ilhados com lama até hoje lá em Cataguas ficou três dias de enchente na área urbana água parada isso é foco de doença de contaminação de vários problemas que vão vir no futuro ainda viroses contaminação respiratória e a gente não sabe o que mais pode vir com tanta tragédia ocorrida eu estarei fazendo requerimentos para dar sequência nisso vai ser uma luta que eu não abro mão vou encher de requerimentos até me darem resposta que possam ser condizente com a realidade eu represento a zona da mata eu vou buscar a reconstrução dessa região eu tenho que dar esse retorno para aquela região e aí eu cito aqui Cataguas Zubá Muriaé Dona Eusébia Astolfo Dutra Guidoval Raul Soares Tocantins Guiricema tem tantas outras também que eu poderia citar e que infelizmente me foge o nome mas só para terminar o meu discurso Minas Gerais teve 73 mortes 62 só nesse ano e tem gente que acha que foi um assunto leve que isso não é um número alto não estão considerando as vidas ceifadas pelo amor de Deus a gente tem que fazer alguma coisa e eu vou cobrar do governo e uma das formas que eu tenho é vindo nessa tribuna mas eu preciso muito que todos mobilizem possibilidades porque a chuva vai passar todo mundo vai esquecer e depois no ano que vem nós vamos voltar nessa mesma conversa como foi no ano retrasado que aconteceu aqui em Belo Horizonte e depois repetiu agora muito pior presidente obrigado muito boa tarde para todos ok nosso próximo orador deputado delegado Eli Grilo na sua ausência deputado doutor Jan Freire que vai dispor de 10 minutos para sua fala obrigado obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados aqui presentes público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia comunicação dessa casa todos os servidores companheiros eu estava aqui atentamente ouvindo a fala do companheiro Fernando Pacheco que representa tão bem a sua região às vezes a gente fica ali fazendo anotações e pensando debater um assunto aqui mas um colega que nos antecede traz um problema e a gente acaba mudando um pouco a logística da fala mas eu quero primeiro parabenizar pela representatividade que você faz tão bem aqui a Zona da Mata parabéns trago comigo também nós somos deputados que representamos todo o Estado de Minas Gerais mas assim como você representa aqui a Zona da Mata eu trago comigo a representatividade em nome do Jequitionha e do Mucuri e desde quando começaram essas chuvas nós temos debatido essas questões aqui e eu tenho trago aqui nessa tribuna a questão das nossas estradas nós naquela região deputado Fernando Pacheco sofremos o ano inteiro com falta d'água e as estradas ruins quando vem a chuva vem as lamas e os buracos segunda-feira mais uma vez eu tornei passar eu não chamo de BR-367 não buracos 367 e amanhã mais uma vez vou retornar por eles estradas que a gente demorava em média 40 minutos para ir de uma cidade a outra hoje principalmente no trevo de Carbonita e Tamarandiba até Diamantina você demora às vezes três horas agora você imagina quando isso é com o paciente que tem que fazer remodiá-los três vezes por semana eu vou continuar trazendo essa questão aqui doa quem doer canse os ouvidos de quem cansar mas só quem passa lá e sei que vossa excelência também vai sempre nos sinais de semana para sua região só quem passa pelos problemas que o povo passa sabe como são essas questões e amanhã mais uma vez eu vou passar por essas estradas semana passada eu fui de Araçuaí para Novo Cruzeiro estrada de terra que já teve linha férrea no passado paramos e entramos adentramos no ônibus escolar deveria ser por volta de três a quatro horas da tarde conversei com crianças deputado Virgílio que tinham acordado cinco da manhã para ir para a escola estava três quatro horas da tarde crianças professores ou seja uma jornada dupla não é porque o tempo é integral na escola não é o tempo integral na estrada na falta de cuidado com essas crianças me lembro que conversei com duas garotas duas meninas por volta de dez a onze anos e elas me disseram que tinham acordado cinco, cinco e meia da manhã para ir para a escola e estava retornando quatro, três, quatro horas da tarde isso na estrada eu ainda tinha chegado em casa eu já tinha feito boa parte do percurso dirigindo para sentir mais na pele ainda o que as pessoas passam ali nós fomos para Alfredo Graça Engenheiro Chinô Queixada Novo Cruzeiro até Setubinha à noite pegamos a MG 211 terra também por volta de 50 quilômetros estava com faixas na estrada do movimento que surgiu a partir da mobilização popular dos caminhoneiros motoristas da região inclusive convido vossas excelências no próximo dia 17 teremos uma audiência pública para debater essa questão da MG 211 ali no outro dia eu fui para Rio Vermelho também terra aí passei por experiências de eu mesmo dirigindo da caminhonete atolar de a gente ajudar puxar carros atolados e até cheguei na cidade de Veredinha no sábado à tarde e no domingo de novo trajetos nas estradas em péssimas condições no Vale de Cicchonha Vale do Mucuri não está diferente a estrada que liga Joaima à fronteira dos vales um descaso 12 quilômetros precisando de ser asfaltado há anos pavão até até a BR 116 não existe estrada mais não existe asfalto mais nós viemos falando isso aqui há uns três anos não é questão também de agora não as questões só vão piorando piorando e piorando então eu quero lhe parabenizar por estar aqui defendendo a sua região você que é de lá e mora lá com certeza e continua morando lá continua indo lá isso é importante porque eu digo muito lá nas bases por onde eu ando olha se acontecer um acidente aqui comigo nas estradas do Jequitinhonha do Mucuri eu preciso de quais hospitais daqueles de lá então tem que lutar sim por lá meus pais moram lá eu tenho casa lá minha esposa mora lá eu estou todo final de semana lá então é a maneira que a gente tem de parecer mais com o povo que a gente representa é estar onde ele está é morar onde ele mora então eu fiz essa fala para lhe parabenizar deputado Fernando Pacheco pelo trabalho que vem desenvolvendo nessa casa eu hoje senhor presidente nós fizemos audiência pública solicitada por mim na comissão de saúde para debater a questão do coronavírus ontem o deputado Cleitinho trouxe aqui a questão da paciente da cidade dele que foi diagnosticada está sendo está em casa sendo tratada em casa que é a maneira correta que nós não podemos também alardear porque o sistema único de saúde não irá suportar se não fizermos a política correta sem alarmar situações que às vezes às vezes não é necessário este caso me parece vossa excelência pode me ajudar mas me parece foi um caso de uma paciente que veio da Itália estava passeando na Itália e chegou por pelo horizonte e hoje está em Divinópolis bem o que que nós temos que tomar cuidado eu como profissional de saúde deputado Virgílio tenho que tomar cuidado redobrado do ponto de vista que é uma responsabilidade imensa porque nesse momento no Brasil virou moda fake news mas propagandas maldosas que às vezes prejudica a condução dos trabalhos alardeando situações que não é daquele jeito isso é verdade nós temos que nos preocupar com isso em todas as patologias na dengue em todas as patologias mas também é verdade que nós não podemos banalizar nós não podemos simplesmente dizer isso não era assim não é assim e virou moda achar culpados também virou moda em algumas situações procura um partido político que é o culpado em outras situações vai ser o governo A, B, C que é o culpado e passa tempo e já passou um ano mas o outro governo é que é culpado mas por que eu estou falando isso porque essa semana eu já tinha visto alguns dias atrás mas essa semana o presidente da república estava ou está ainda não sei nos Estados Unidos e lá mais uma vez mais uma vez ele ataca a imprensa ataca os jornalistas eu tenho um irmão que é jornalista minha filha de 16 anos o sonho é ser jornalista eu não defendo por isso não defendo porque nós temos que ter a coragem de defender todas as instituições não é correto um presidente dizer que a questão do coronavírus é balela é banal é a imprensa que está alardeando por aí isso é coisa da imprensa olha há poucos dias atrás nós ouvimos o presidente dos Estados Unidos dizer que era a inveja do mundo contra o tão poderoso economicamente Estados Unidos está lá já teve várias mortes lá hoje estava vendo a reportagem que funcionários do gabinete do presidente estão em quarentena parlamentares em quarentena talvez o presidente do Brasil ao estar no ambiente que ele é o fã número um do presidente norte-americano sentiu mais uma vez com essa vontade de atacar mais uma vez a imprensa como atacou também as instituições de lá mas para dizer que a questão do coronavírus é balela é a imprensa que está divulgando então isso não é papel de um presidente fazer ontem eu vi presidente da China sair às ruas foi no local no foco onde está acontecendo isso é papel de fazer isso é papel já ao mesmo tempo que souberam enfrentar nós já vimos eu já estou concluindo seu presidente que souberam enfrentar e nós estamos vendo que os hospitais que eles montaram em dez dias já estão já estão sendo desmontados e o índice de contaminados por dia tem baixado na China mas também de a rua também procurar tranquilizar daquela maneira enfrentando o problema não é de longe usando os holofotes para atacar a imprensa mais uma vez então era isso que eu teria que falar deputado mas não temos é o tempo deputado o jantar esgotado muito obrigado senhor presidente obrigado presidente pela ordem deputado Virgílio Guimarães obrigado até por coincidência o meu tema tem tudo a ver com o pronunciamento aqui do doutor ontem nós tivemos aqui presidente o lançamento da campanha pelo terceiro centenado de Minas Gerais 300 anos de Minas que ocorrerá ao final do ano não sei bem dia 2 de dezembro 12 de setembro é uma questão que precisa ser resolvida ainda parece que a Assembleia adotou 2 de dezembro mas eu queria um comentário sobre esse lançamento me parece em primeiro lugar que nós já perdemos oportunidade de fazer no centenário de Minas aquilo que o mundo inteiro modernamente faz com festa de centenário é o impulso do turismo o centenário não é o momento só de ficar louvando o passado falando do futuro homenageando pessoas até o 450 anos de São Paulo foi voltado para o turismo para shows festas todos os congressos de médicos de economistas de não sei o que de empresários tudo em São Paulo São Paulo sobre usar aquilo por um impulso enorme parece que já perdemos um pouco isso além dessa decepção pelo atraso e isso não é culpa da Assembleia sobretudo faltou talvez a percepção desse momento qualquer cidade hoje que faz um centenário é uma festa permanente é uma mobilização enorme são futebol é show é tudo de mobilização de divulgação daquela cidade acho que esse momento nós perdemos mas eu me impressionou muito ali a apresentação que a Assembleia fez ele aboliu uma parte de Minas primeiro não tem uma imagem sequer uma frase sequer uma citação sequer sobre o norte de Minas sobre o nord-oeste de Minas sobre o vale de Quichonha o vale Mucuril São Mateus a parte norte do nosso estado foi abolida isso aqui eu me refiro aqui ao setor aqui da Assembleia que deve ter produzido aquilo aboliu não existe a parte norte do estado não existe não existe foi abolido passaram a régua no terceiro centenário de Minas Gerais o nosso norte foi abolido segundo lugar também vou falar da economia mineira não existe café e não existe boi não existe vaca então eu vou apenas fazer esse registro aqui certos protestos mas eu queria dizer sobretudo é o seguinte então vamos fazer já que perdemos essas oportunidades fazer-se o centenário da saúde impedir que Minas seja foco de coronavírus aproveitar que essa incidência aqui é baixa aí caberia a Assembleia e aí é o motivo mais profundo dessa intervenção aqui presidente é que o o que bem lembrou aqui o médico doutor Jean eu estou vendo lá o Congresso Nacional já está tendo restrições de circulação de pessoas a Assembleia já devia se preparar para isso também eu não sei aqui colocar mais lavabos para mão locais para limpar telefone celular fazer distribuição de gel ou de álcool e enfim organizar um pouco mais talvez fazer campanhas do Estado aproveitando que vai ter muita propaganda muita divulgação fazer já que esse centenário não vai ser do turismo não pode ser nem da unidade de todos os setores do Estado que seja pelo menos uma mobilização em torno da saúde eu acho que seria uma oportunidade igual como a CNBB quando lança uma campanha de fraternidade lança um tema já que esse nosso centenário tardio esquecido lembrado em boa hora pela Assembleia mas de uma maneira acanhada porque Assembleia aliás não tem poder para fazer além do que isso que pelo menos façamos o centenário da saúde da prevenção não do terrorismo em torno do coronavírus mas de um trabalho consciente adequado que pode ser muito bem lançado aqui na Assembleia inclusive da própria casa do Legislativo Mineiro pela hora presidente ok vou passar para a próxima fase posteriormente concederei a vossa excelência a questão de ordem esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 74 inciso 1 do artigo 79 do Regimento Interno decide artigo 1º fica prorrogado o prazo de funcionamento da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115 a do Regimento Interno essa decisão entrevigou na data da sua publicação sala de reuniões da mesa da Assembleia assinado pelos membros da Assembleia da mesa diretora da Assembleia decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 74 inciso 1 do artigo 79 do Regimento Interno decide artigo 1º fica prorrogado o prazo de funcionamento da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115 a do Regimento Interno essa decisão entrevigou na data da sua publicação sala de reuniões da mesa da Assembleia 11 de março de 2020 assinam os membros da mesa diretora decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 74 inciso 1 do artigo 79 do Regimento Interno decide parágrafo 1º artigo 1º fica prorrogado o prazo de funcionamento da comissão extraordinária de turismo e gastronomia até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115 do Regimento Interno artigo 2º essa decisão entrevigou na data da sua publicação sala de reuniões da mesa da Assembleia 11 de março de 2020 assinam os membros da mesa diretora palavra do presidente a presidência informa o plenário que tornou sem efeito a leitura das comunicações das deputadas Celise Laviola Ana Paula Siqueira e dos deputados Sávio Sousa Cruz e André Quintão feita na oitava reunião ordinária de 4 de março de 2020 por falta de pressupostos regimentais sala das reuniões 11 de março de 2020 comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno nos requerimentos 4.916 a 4.909 de 2020 da Comissão de Segurança Pública 4.913 e 4.915 de 2020 da Comissão de Meio Ambiente publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno As Comissões Permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Administração Pública de Esporte e de Transporte Reuniões Ordinárias de 10 de 3 de 2020 Comissão de Saúde Reunião Ordinária de 11 de 3 de 2020 Ciente Publix Requerimento sujeito a despacho do Presidente Requerimento Ordinário 823 de 2020 Deputado Virgílio Guimarães solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei 1811 de 2015 A presidência defere requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 132 do Regimento Interno Com a palavra pela ordem deputado Salim Citrocel Presidente eu quero aqui abordar um assunto muito importante para o nosso Vale do Aço para o nosso leste de Minas Gerais Há muito tempo que a nossa região vem revindicando e nós como deputado estadual vem revindicando ao governo de Minas pela implantação do atendimento do SAMU regional em todo o leste do estado em todo o Vale do Aço e em toda aquela região do colar metropolitano e nós tivemos a oportunidade enquanto deputado representante daquela região participar de várias reuniões com o governo do estado através da Secretaria de Saúde na pessoa do subsecretário Marcílio juntamente também com o superintendente de saúde do Vale do Aço Hernando Duque tratando da necessidade para que a gente pudesse dar celeridade na disponibilização desse serviço importantíssimo para a nossa população e hoje eu venho aqui para poder registrar em plenário da Assembleia Legislativa com muita alegria que depois de muito entendimento de muitas conversas de muito entendimento junto à Secretaria buscamos consumar com um planejamento e com um cronograma de implantação do SAMU regional para toda a nossa região do Vale do Aço colar metropolitano e leste do Estado e é com muita satisfação que eu quero aqui registrar presidente que nós fomos agora informados que no dia 16 o governo do Estado de Minas Gerais estará fazendo o lançamento de implantação para o mês de março de uma primeira etapa e ainda este de atendimento do SAMU regional em todo o leste do Estado e uma segunda etapa ainda este ano que totalizará um atendimento de mais de um milhão e meio de pessoas população residentes nesses municípios que totalizam presidente em torno de 86 municípios considerando a região do Vale do Aço considerando o colar nós temos ali população a ser assistida em torno de 34 municípios e somado com os municípios próximos de governador Valadares teremos um outro universo de municípios do total de 52 chegando-se um total de 86 municípios um investimento que agora nós podemos dizer ao povo de todo o leste de Minas do Vale do Aço que está chegando ao fim mas ainda não de uma forma total mas que agora até dia 30 de março estará previsto a liberação do SAMU regional para os municípios de Timóteo Coronel Fabriciano Belo Oriente e Caratinga e posteriormente numa segunda etapa outros municípios que compõem o colar metropolitano ali do Vale do Aço como Iapu Inapim Corrego Novo Bom Jesus do Galho Marlieri Antônio Dias Jaguaraçu Dionísio todos aqueles municípios serão assistidos chegando num total de 34 municípios e o nosso mandato teve a oportunidade de poder também ajudar nessa implantação onde nós fizemos a disponibilização de emenda parlamentar para que a gente pudesse garantir ao consórcio do Serviço de Saúde de Urgência o SAMU onde a sede ficará em Governador Valadares porque vai ser um único consórcio um consórcio que vai representar todo o leste de Minas nós conseguimos colocar uma emenda de 1 milhão 120 mil para que possa comprar ambulâncias para ser implantada numa segunda etapa mas o importante a notícia mais importante que agora para o mês de março de 2020 nós já teremos esses quatro municípios do Vale do Aço atendido chegando numa população desse total de um milhão só do Vale do Aço em quase 400 mil habitantes então deixo aqui registrado agradeço a Secretaria de Saúde de Estado pela possibilidade de nos ter dado esse serviço que há tanto tempo é reivindicado pela sociedade que tem uma importância muito grande e vamos aguardar ansiosamente para o lançamento que será segunda-feira e dar essa dignidade ao povo de nossa região muito obrigado muito bem a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião Você acompanhou o segundo vice-presidente e deputado Cristiano Silveira encerrando a